Bandai Unreal Uma pista de ceia Um jogão sendo esperado aí há muito tempo Tá baixo até pra mim, viu? Não tá baixo só pra vocês, não Deixa eu tentar aumentar um tanto aqui pra vocês Mas pra mim tá baixo pra caramba também Calma É que no jogo eu sei que eles vão misturar umas coisas Então eles estão no capstream com o Sunny Agora apresentando os personagens Olha aí, ó, o My Ford todo E o Homem que saiu do Do Triumont Meu irmão Ó, Taurico Eu vou um pedaço ali Tá bonito, tá bonito F de Embed não tá aqui Nossa, desde quando eles estão fazendo esse jogo? E esse sol aí, hein? E esse sol aí, One Piece? Ai, meu Deus Tá, deixou Configuração Opa Áudio Não é possível Vou aumentar aqui pra vocês No No OBS E vou aumentar pra mim fora Lembrando que a história do jogo é do Oda Então Quanto será que... Não faço ideia se vai ter algum tipo de impacto Mas vamos lá Iniciar a nova aventura Os seguintes itens foram recebidos com pre... Ah, tá Porque a minha edição é bonitinha Então já ganhei aqui, ó Roupa de viagem do Sogeking Uma joia pequena redução do custo de PT Que eu não sei o que é o PT ainda Além de PT Joia pequena da evasão E 100 mil... 100 mil? 100 mil berries Ok É edição deluxe, é? Acessão da lupa Sempre tem uma lupa Não deu pra ler Carregou rápido demais Uma história de laços pra construir memórias O shot Comimente Não consegue usá-lo? Caralho? Eles vão pessoalmente enviar uma pessoa pra impedir o chapéu de palha. Atenção pros íconos diferentes. Os íconos personagens que aparecem em campo indicam seu movimento no jogo. Tubarão submarino. Tá. Ah, a gente já teve coisa que tem que ir no jogo. Tapagaio. Tapagaio albino. Vai uma arara. O sun é bem grande. Afundou! No caso. Obrigado pessoal. Acabou a live. Acabou o One Piece nesse momento aqui. Acabou. Perdemos tudo. Pegou fogo a vela. Afundou o barco. O tesouro do Luft está no chão. Acabou. Escrito pelo Oda. Acabou a cabaça d'água. Pô, dá até sede. Oh, esqueci que estava tomando Whey. Esqueci de tomar mais cedo, então vou tomar enquanto a gente vai a live. Esqueci de tomar mais cedo. É. O que? 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 E o Brook, o Brook, o Frank não faz nada Caralho O que? O que é isso? É um fogo estranho O que está no meio? O que está no meio? O que está no meio? Não sei se não, mas você não sabe o que está no meio do fogo O que está no meio? O que está no meio? O que está no meio do fogo? Já está no meio do fogo O que está no meio? Odo, Frank tá no meio do fogo Olha o apagar colorido. Chegou colorido. A artezinha também... Ele é misteriosa. Isso é a coisa que perdeu o One Piece, né? Antes o Luffy não sabia das coisas e ele falava tal coisa misteriosa. A areia é misteriosa, a ilha é misteriosa, a pedra é misteriosa. Saudades disso. Ah, tem que pular aqui. Não, quer pular nada. Tadinho. Exploração da ilha é misteriosa. Procure pela tripulação. Ou eu pulei... Ícone vermelho. Missões que avançam esse episódio tem o ícone vermelho. Objetivos tem o ícone exclamação. E informações tem o balão de diálogo. Personagens com o ícone dão dica de aventura. Aqueles com o ícone vermelho dão dica sobre o episódio principal. Tá. Vermelho é a história principal, branco é a história de Chris. Aqui temos mover, controle da câmera, auto andar... Não, não, não. Para de auto andar. Não gosto de auto andar. Ação. Por lá. Mapa. Ok. Menu. Modo de mira. Eu consigo bater? Acho que não aqui, que não tem nada para eu bater. Aqui. Correr. E o haki da observação. Ok. Assim, eu vou fazer isso o tempo inteiro. Não tem a mínima dúvida. Mas eu sei sabe que... Ah! O que eu disse? Como eu disse? O que eu disse? Eu sei. Eu disse? Estou, não. Deve ter uma coisa aqui... Eu acabei de entender. E o que eu disse... Não tem muita coisa na área. Eu estou ocupando um mapa? É melhor. É melhor? Ô, meu Deus do céu, eu sou um animal. Troquei do nada pro nada. Se for pra cá, é melhor? Se for, eu já troço. Deixa eu trocar o celular. Cadê? Eu não sei ler. Olha, eu não sei ler. Eu tô de óculos e não sei ler. Pronto, consegui ler. Eu também vou com ele, Rufy. Você não vai me atingir, não é? Você vai para o outro lado, Rufy. Ok, vamos lá. Nada, eu vou explorar tudo. É um monte de canoa, a madeira também está podre. Então nós vamos poder usá-la, infelizmente. Tá bom, mas eu quero explorar. Não está aqui também. Ele preparava já para... Essas coisas eu vou explorar. Uma caixa? Ora, não importa. Tá, a gente pode ter contato com um outro tipo de civilização aqui que o Oda pensou, hein? Uma outra cultura. Pula, pula, pula. Tem um desenho estranho gravado naquela rocha submersa. Ah, meu amigo, na hora que chegar a parte da Robin aqui, ela vai ser divertível. Aquele marisco vai ficar muito bom grelhado com um solzinho. Que dó, meu Deus do céu. Como que eu não fui olhar para isso aí? Falou. Comia, hein? Não dá para olhar zumbi. Ele só é feio naturalmente aqui, me tadinho. Parece que não dá para comer nada. Cara, se eu quero saber de comer, meu Deus do céu. Aguenta aí, Sunny. Oh, não tem um filho da puta para ir tirando a água dentro do robô, velho? Do robô, do bicho? Cadê o robô para ir tirando a água? Eita, porra. Tem uma morsa grande ali embaixo? Aquela ali tem cara que dá para comer. Vim correndo. Procuro pela tripulação. Eu vou achar a tripulação, mas eu quero explorar. Se o Diogo botou coisa para explorar, a gente explora. Essa flor cresce das pedras? Será que dá para comer? Não parece gostosa. Ah, Luf, se você soubesse. Que luz é aquela? De onde ela veio? Aqui é o quê? Estou vendo uma grande coluna com formato maneiro. Vamos subir nela quando todos estiverem aqui. Três pilares. Mais rocha. Que não é ostra, não é comida. Oh, não tem... Todos os Diálogos dele estão focados em comida, esse filho da puta. Você encontrando meus outros? Não os vejo por aqui. Aonde foi todo mundo? Não tem deixamento. Tem deixamento. Tá, aquela coisa que apareceu na primeira questão e caiu foi a âncora do Sunny. Vai ter bicho agora Nossa papagaio Eu vou pra você O Zopi entrou na equipe Agora temos o Zopi e o Brook E o Frank na equipe O John é esse uivo que está vindo Ah, eu sei do que é esse uivo Eu sei que eu joguei um pedacinho Ah, eu sou Ok Bem pensado, talvez Ele me impede de entrar porque é o Luffy Eu não sei se é essa quantidade de água Faria algum efeito nele, mas Ok É uma limitação interessante Um milagre Ele não falou do bicho ali pra comer Sanji, você viu o Nami e os outros? Não os vi por aqui Por favor, esteja bem, Nami Estamos indo te salvar Sanji entrou na equipe Robin está ali Já viu as pedras, Robin? Aquele pedregulho irregular Tem uma luz brilhando nele? Tem várias lonças com eletricidade Ele não está voltando Robin Parece que não vieram para aqui Espero que não tenham sido destraçadas A Robin está com A Robin skin e Michael Jackson Enel, Enel Nenhuma nuvem carregada por aqui Mas caiu um raio Que fenômeno estranho O que isso significa? Mas a prioridade é encontrar todo mundo Vamos, Luffy O Robin entrou na equipe Ela está até mais bonita do que no anime Nesse jogo Enquanto temos aqui Chopper Estou sentindo o cheiro da Nami por aqui Sério, Chopper Ah, tem um buraco ali O cheiro da Nami leva a essa caverna Ela deve ter chegado aqui antes da gente Nami-san, estamos indo Vamos lá X Ok Grand Line é um continente gigante Que divide os océanos do mundo Vamos lá, pera Carrega rápido Oh, bonito, hein? Reflexozinho d'água no chão Legalzinho, legalzinho Vamos caminhando Vagalume Vamos pegar o pilar aqui O que é isso? Está brilhando Eu gosto Uau, legal É um entalhe elaborado É aquele mesmo desenho que a gente viu nas pedras lá do começo Não é um tipo de desenho que se vê facilmente Que interessante Ponto de salvamento, gravam seu progresso Ah, tá, isso aqui é um saving point Se todos forem decalteados, vai voltar pra cá Ok Vamos seguindo Temos o que mais por aqui Diálogo com observações Jardim do King Kong É ele mesmo O perigoso Já lutei contra ele no... BGS, que tinha o game? BGS O game estava antecipado Eu dei uma batalhadinha contra ele Olha aí, ó Olha o mundão Olha esse bicho aí Olha Cara, o bicho tem uma cara de maduco Esses zoiões estão talados O que é isso? Fica longe de mim Ah, o Nami está em apuros Vamos salvá-la, Luffy Vamos salvar o Luffy Do macaco gigante Salve o Nami da Fera Não tem caminho Que parecem não ter saída Com a ajuda do foguete Borracha Olha e volta Para ver se tem algum lugar Para se segurar Bota em linguagem de Playstation É isso aqui? É isso aqui Ui, quase morri Pronto Ok Ah, tá L2, R2 L2, R2 Resolve tudo Pronto Fulho com X Ei, olhem Tem uma coisa na base daquela árvore Duas coisas na verdade Caramba, parece uns Parece uns colosso Isso aqui foram as construções robóticas Considerando que a gente está vendo O mangá agora E é uma história do Oda A Robin disse que não parece ser daqui Quer dizer que rolaram até aqui? Parece que não tem nenhum deslizamento Ou algo do tipo Ai, tô curioso Hã? O que é isso? Parece igual Aqueles na árvore gigante Meu irmão Tem mais coisa aqui no cantinho? Não Cogumelo Sandy, dá pra comer esses cogumelos? Acho que dá pra prepará-los Mas vamos comer até recuperarmos a Nami Cogumelo empanado Gostoso Ué Ah, tá Ele só vai reto Ele não balança além disso Tem muitas coisas quando o chão Caso veja algo brilhante Pegue com o B Que é bola Ok Barris, vasos e caixas Que brilham Podem ser quebrados Tem item dentro deles Então quebra sempre que eu vi Me ajuda a saber que são os que Como que eu quebro? Ah, sim Metei no muro 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 Observar Ei, tem uma espécie de estátua ali É uma velha relíquia Mas tem algo de estranho com ela O que é de estranho? Será que a cabeça tem que sair? Parece que a relíquia que eu vi no jardim de cima Ai, 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 ai Parece a relíquia que eu vi no jardim de cima Mas tem algumas características diferentes Jardim de cima Upper Yard De Skypia Que é o pedaço de Jaya Que foi pro céu No jardim de cima Naquela ilha do céu O que uma relíquia da ilha do céu Está fazendo aqui? Era uma relíquia de Jaya Que eu vi naquela ilha do céu Ela era do Marazin Espera, Robin Estou ficando confuso O que você está dizendo? Significa que haviam pessoas envolvidas com Jaya E a ilha do céu Aqui O sorteio, pra quem está perguntando É pra Steam Quem está fazendo o sorteio Inclusive é a nuvem Que deu aqui pra gente Esse código pra nós E vai ser pra PC No caso Daqui a pouco a gente fala mais sobre eles Deixa eu... Nossa, eu estou muito curioso Do que vai acontecer com isso aqui Pera Mais um diálogo Olha o esquisito 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 Um mais esquisito que o outro Então, caso vocês não estejam ligados As batalhas Eles são amigos do gorila? Vamos enfrentá-los E salvará-los São batalhas De turno Olha lá Batalhas são realizadas em áreas separadas A sua tripulação pode ser colocada na mesma área que os inimigos Ou em áreas diferentes Ok Temos itens, habilidade e ataque O ataque vai ser pra esse vagabundo aqui Que ele acabou de fazer careta pra mim Ou de trás Vou dar um de trás Ele aprendeu bom Tome Ih Eu vou ir cá Sanji Temos... Vamos meter ataque também Vamos tentar nada não Não sei nem se eu consigo O da frente ou o de trás? O da frente Tome Os caras não tem nem dó Consuma PT Pra usar habilidades poderosas Um pouco de PT será recuperado Ao atacar inimigos E a lista de batalha Os PT que você acumula em batalha Serão mantidos pra próxima batalha Vamos acumular PT Oi O vendedor em torno do ícone de um inimigo indica sua ordem de ação Quando todos se acenderem Será a vez do inimigo Ok Agora que tiver vermelhinho ali A gente vê Caralho Sobrou pro Frank Vamos lá, Zop Desce o cacete Esse vagabundo Tome Meu Deus Só o Zop O Zop Fraco Tadinho Ai Frank Pegado Ih O Frank também É balanceado com o nível de força deles? Dinheiro Milho e oitocentos Nenhum 24k XP Aqui foi confirmado que o Frank é fraco O Frank não tá valendo nada mais Meu Deus do céu Depois que ele virou o robô Não tá valendo mais nada Perdeu Abandonou o Frank Abandonou o O Sunny lá afundando Perdeu a mulher pro Jinbei Não é mais forte Não é mais timoneiro Meu Deus do céu O Jinbei levou tudo Tudo que o Frank tinha Isso aqui Cara, tem alguma outra Foguete de borracha É só ele que consigo fazer, não é? Ou consigo fazer alguma outra coisa Só E a Nami com o macaco Ih Oxi Vagabundos do nada atrás de mim Tá, agora a gente vai usar a técnica De novo? Não desistem, né? Parece que não gostam da gente Tá Táticas Habilidades Existem habilidades que atacam Tanto um quanto vários inimigos Escolha uma habilidade aqui Pra ver seus efeitos Temos aqui O que a gente tem Mana pra usar É a metralhadora só A metralhadora pega em área Pega os bichinhos que estão em volta Então vamos usar Ué Ah, vai pegando tudo Tá Ok E cá na galera Mais dinheiro, mais XP Estão dizendo Sumam piratas Parece que odeiam a gente Não sei Vai salvar a minha Nami É nossa prioridade Nossa prioridade Enquanto isso Estamos brincando com esses caras Pelo caminho E observando Olha Um navio Nafragado Se está tão destruído assim Quer dizer que O que aconteceu conosco Também aconteceu com ele Não temos tempo pra isso Temos que ajudar a Nami Interessante esse navio A pontinha dele ali Não correr Brilho no chão Ih Deixa eu dar uma checada aqui Tem alguma coisa pra fazer lá antes Por aí não, Luffy Mesmo Onde está Nami Por aqui Ah, o jogo Tô me levando pra onde importa Eu só tô querendo andar errado Eu aqui querendo burlar as regras Vamos voltar Vamos salvar a Nami Olha esses pinguins Se os bichos não estão na ideia errada Olha o Luffy andando devagarzinho Ó Vai Cadê? Chega lá Regaça Os pinguins Pinguins maconha Esses aí Pinguins maconha Ele também está nos mandando ao fora Não Ele está dizendo que está com fome Pinguins maconha Pinguins maconha Ele não parece Pinguins maconha Então ele vai sair do nosso caminho Espera, Usopp O que foi, Chopper? Ele não parece Tafamento Pinguins maconha Ele vai com o Usopp Regaçaram o Usopp Paralisaram o Usopp Ok Deram o stun no bicho Eles vão comigo Estamos chegando Ataque aumentado Ataque aumentado Para os pinguins Sobre cenas dramáticas Cenas dramáticas Se ativam sob condições específicas Durante cenas dramáticas O ataque do inimigo Ou o dano causado por eles Podem aumentar Quando não houver inimigos na área Você pode atacar o inimigo Numa área diferente Para ir para aquela área Eu ainda não saquei o negócio da área ainda Ah tá Primeira área ali Com Você não pode ir para outra área Enquanto há inimigos na frente Ok Eu tenho que Regaçar esse vagabundo aqui Tome Pronto Agora eu vou para a área do Usopp O Usopp Pode ser comido Caralho Olha o cara de um pinguim Vagabundo Posso usar as tácticas? As habilidades? Posso Eu estou com 320 320 Tanto de PT Tem uma pistola Projétil Segunda marcha Não vou gastar Segunda marcha A bazuca é ponto só Vamos de metadeador De novo Para arregaçar logo Estes vezes Toma Um na cara Caralho Os pinguins são fortes Caralho Os pinguins são muito fortes Alguns ataques Os inimigos causam Efeitos negativos Como sangramento Ou demai Eles colocam você Desvantagem na batalha Causando dano por turno Ou impedindo seu bom Então cura-os rapidamente Com itens de cura Ou com as habilidades do Chopper Vamos testar Ele quer que a gente teste As habilidades do Chopper Cura individual Aqui a gente usa cura No Usopp Isso vai te levantar Tá Ele cura bastante É Se eu não tivesse curado Eu tinha morrido Estou tonto Ele já está paralisado Agora me cobrou com você Vamos Viva Matadora Minha área Eu não posso cagar Se você está lutando Com o gomu gomu Agora a gente derrotou O fio em maconhão Derrotou O Zopper está machucado Avisa-se do erro Mandou bem A área de Zopper liberada Bônus de experiência Tá Passando por Nossa Tem muito vagabundinho Ali pelo caminho Parece que vão nos atacar Eu não entendo Esses caras Eu também não Esse é o caminho certo É o caminho certo Sem dúvidas Ainda bem que você está dizendo Porque eu não sei não Mais história Temos Escalar a montanha A Nami-san está lá em cima Vamos Eu chego aqui Fácil de sempre É Ok Quebrar o vaso Olha o macaco Eu não consigo Eu não consigo pular De um para o outro Eu queria muito Eu tenho um Tarzan Caralho Uma família de lãs marinhos São mesmo lãs marinhos Nunca ouvi dizer Que eles chocavam ovos Vocês dois estão errados São morsas Os pais trouxeram esses ovos De um ninho de pássaro Para os seus filhotes As morsas estão comendo os ovos Que tipo de morsa é esse? As morsas estão aqui no cantinho Mais loot Vamos subindo Ela está aqui Eu vou te ajudar Nami-san Guarda isso para depois Vamos correr para Eu tenho que seguir a roda Eu vou parar Lá vem esse bicho Consegui te gastar Na porrada daqui? Não consigo É Jogo de Para trás Eu prometo que o meu gosto Não é bom King Kong Não está nem aí Inclusive Ele chama King Kong Mesmo né Ah King Kong Não tem mais King Kong Ainda tem direito autoral? É década de 30 Tem Se você tocar na Mami Eu acabo com a sua vida Gorila idiota A gente não sabe Se você está falando isso Para o Zoro Ou para o Gorila Cadê o Zoro? De novo isso? Anda Maka Aqui também Estamos cercados Manda ver Vamos lá Temos mais bichinhos Tem de outras cores Agora Sobre eficácias de tipo Ataques normais Tem os tipos Poder, velocidade e técnica Cada um é mais ou menos Eficiente em cada situação E afeta um dano causado Técnica ganha de poder Poder ganha de velocidade E velocidade ganha de técnica Tá Ok Dano alto Dano baixo Lembrando de novo TPV 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 Técnica poder velocidade Técnica poder velocidade Técnica poder velocidade Ok Você pode dedicar a eficiência Do inimigo no canto da esquerda Ah, eu posso trocar Vamos trocar aí aqui Se eu quisesse Não quero trocar nada Ih, pô Não, eu vou para táticas O que temos táticas? Vamos mudar o tripulante da batalha Vamos ver Quem que é forte contra ele? Aquele bicho é do que? O Sanji é de... Então aquele bicho é de... A Robin se irá forte contra ele Foda-se Então eu não quero trocar não Vou descer a porra 480 pontos de carneiro Vamos ver um chute de carneiro Se regaça bem Ih, os caras tão fracos Tá, mas ele é resistente pra caralho Vamos ver Poderzinho área Caralho Ah, ele trocou de área Que da hora Regaçou o Luffy Tá, com você qualquer poder funciona Tá, com você qualquer poder funciona Ok, levou na cara Esse cara aqui Do contrário Já esqueci qual que é a ordem das Você que eu vou matar Pronto Matou o que tá do lado do outro Interessante, interessante Você pensa um pouquinho Deixa eu testar uma coisa É um ataque que gira muito bateria Pouco, né Bate pouco 350 Ihhh, caralho Caralho, que pôr de poder é esse? O bicho tá muito puto Pronto 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 Ih, meteu o tapão O que que ela fez? Ah, ela botou um monte de braço Um na frente do outro Tá Tá Todo mundo pronto O nível 41 Até esses dois não fizeram nada Nami Del Kong Como é que tá? Cara, isso é uma coisa Muito pro começo de One Piece, né Os bichos tarados Depois diminuiu um pouco Tava vendo A rabasta agora Tem o O camelo tarado Tem o caranguejo tarado Morto Acabou Acabou O Zoro chegou até nada Só falta o Brook O Marimo perdido já voltou Assim, tecnicamente ele não se perdeu Porque ele chegou antes Se perdeu sim, Marimo idiota Parem de brigar O macaco O macaco não morreu, né Ah tá Eu lembro que eu joguei esse pedaço aqui especificamente Foi bater o macaco Afaste da Nami, gorila idiota Ok Tá, vamos lá Vamos usar a inteligência Ai, tem muito bicho Ai, o coração da Nami em primeiro lugar Ai, o Lula meteu porrada nela Cure 25% O 25% do PV da Nami Minha nossa Tá Dá pra usar itens Você pode usar itens no seu inventário Ou selecionando itens Eles têm vários efeitos Não apenas recuperar PV ou PT Maçã vital Maçã vital potente Maçã vital Ué Ai, tem que ser potente Não gosto de gastar isso Jago o itemzinho pra Nami Nossa, ela tá morrendo Agora ela tá de volta Pronto pra arregaçar Na vez da sua equipe Você pode selecionar quem irá agir primeiro Com RB L1, L2 L1 L1, R1 Observe a ordem de ação do inimigo E qual personagem deve agir primeiro O próximo que vai atacar é aquele vagabundinho que tá ali junto com o Luffy Entendi Entendi qualquer ideia Irmão Eu tô poucas ideias Tô poucas ideias já Ué Bombeio suas pernas Marcha por 5 turnos Aí todas as porradas comuns devem ficar bombadas, né Ah, eu tô 6 Eu tô poucas ideias Não, mas eu vou usar Vamos ver Ativamos o Gear Second Oh, tá subestimando esses bichinhos, véi Ele me congelou Começa com os inimigos medidores cheios Selecione personagens com tipos eficientes Usabilidades voltadas pra alvos únicos ou ótimos Ok Perceber de habilidade Perceber de Fraco Qual o sedutor que expõe seus membros reluzentes Encanto-alvo Dispara carga Eletricidade É isso aqui Esse vagabundo aqui Tome Caralho Vamos ter que tomar cuidado? Então vamos regaçar ele logo Nossa, o PT dela tá baixo, né Tropeçar Ataca os pés com inúmeras mãos Costuma desmaiar o alvo Vamos ver Desmaiou Não desmaiou, vagabundo Lá vem ele atacando com o Transformer em cima de mim, véi Ai Ah, não deu tanto não Esse bração do macaco Ah, eu não posso Eu posso bater no macaco? Posso bater no macaco Ah, é tudo fraco Os votos do Sandy Pra esses caras aqui Tem que matar aquele cara ali primeiro? Não Ah, aqui é em área Um foi pro saco O macaco vai atacar e tem o outro ali Ah, não posso desabar Ah, tá bom O Lucas é estunado Puta que pariu Agora eu consigo trocar? Hum Tá, eu já usei seu ataque principal Vamos ver o O Zorão Ué Ah, tá Pronto Zorão chegou Ele tá aqui embaixo Era pra ele tá lá em cima Vou só cortar esse cara aqui Não vou gastar poder dele, não Ah, não O Zorão tá fraco? O vagabundo não cortou o cara da espadada? Olha lá A Dorob deu mais dano Vamos matar o macaco agora Ih, o macaco tá fraco O macaco só bate no Sandy O Lufo tá congelado de novo Ah, os golpes do Sandy tudo fraco O macaco, esses caras Bate no macaco Regaça o macaco Porrada Na cabeça do macaco Tome Caiu sentado O Sandy é o cara que tá aqui pra apoiar Ah Qual que a gente quer ver? Portão do castelo? Corte o demônio Vou no mais caro Vamos no mais caro Claro que a gente vai no mais caro Ah, é que o inimigo é fraco contra isso? Ah, é que o inimigo é fraco contra isso? Isso não é o contrário, não. O que que vai fazer, meu Deus do céu? Meteu a mão no saco do gorila. Agora, quando for liberado, vai ser ele. Regaça, Lufão! Chicote? Bazuca. Ataque em unidade. Aqui, ó. Toma! Na boca do macaco! Jetsu! Toma! Não morreu. Atacou o Luf ainda. Quem vai finalizar? Vamos ver. Porta do Castelo. Overkill. Eu não estou querendo dizer nada, não. Mas o jogo é clubista, viu? Os golpes do Zoro são até mais da hora do que todo o restante. As animações aqui pra dentro do bagulho do Zoro estão muito da hora. Todo mundo pano ali sem fazer nada. Que bom que você está bem, eu vim te buscar. Obrigado. Obrigado. Você não, espadachinha idiota. A função velocidade da batalha foi liberada. Uau, a montanha de tranqueira. Foi ele que coletou tudo. Ah, porque o macaco estava com muita coisa, né? O quê? O que foi, Frank? O tamanho e a resistência, perfeito para consertá-la na vez. Vou consertar o Sunny com ele. Frank levou os materiais com ele e foi resgatar o Sunny para depois consertá-lo. É possível que haja uma maneira boa para o navio crescendo em outro lugar. Claro que você pensaria nisso, né? Genial, Robin. Vamos procurar? Temos que conseguir comida e água também. Entendido. Vamos aclarar a ilha. O Bruce chegou. Não está em lugar nenhum. Para onde foi meu chapéu? Quem não tem cabeça não carrega chapéu. Espera aí, Bruce. Não queremos ouvir o seu choro quando você se perder. Ainda não encontramos o Brook. Onde ele pode estar? Meu Deus do céu, é verdade? Eu estou aqui. A minha alma se parou do meu corpo com o choque do Sunny batendo no oceano. E cadê o seu corpo? Parece que meu corpo desceu para o fundo do mar. E eu nem tenho o corpo dele. O Brook está no fundo do mar. Não conseguimos chegar no fundo sem consertar o Sunny e o tubarão do submarino 3. Vamos começar a buscar assim que o Sunny estiver consertado. Inclusive, então, a água salgada não desativa a fruta do Brook, né? E ele pode até usar os poderes dele de fora. Eles não são piratas, são... Vai ter fase de água, então. Vai ter fase de água com o submarinozinho. E assim começa a aventura de Luffy e seu bando na Ilha Misteriosa. Tudo começou no dia anterior. O navio deles, Thousand Sunny, navegava suave em uma Ilha Misteriosa. E o que é isso? Olha aquela Ilha, tem um monte de torres imensas. Que luz é aquela subindo para o céu? Parece maneira. Vamos lá. Espera, Luffy. Lúbens como anímbus de formato estranho estão surgindo rápido. Surgiram muito rápido. E assim vai aparecer o seu painel? Vamos lá. Tchau, é uma esposa. E quando a gente tem um desculpa de um 사용. A gente se benda com o poder. Ah, não. Aquele pedaço, desculpa de quem a gente viu. Aquele pedaço, desculpa de destruir o seu salão. Tem que chegar novamente. É tudo, é tudo. Cara, os bichinhos usando aquele cubo de gelo tecnológico, deixaram meio encucado, tá, o corticinho do começo, eu não sei porque eles também só colocaram de novo, ué, eles colocaram de novo a mesma coisa, achei que ia continuar essa vez, tá bom, flashback, aquele homem chegou na ilha, já é quase, nossa, minha voz falou, já é quase, ó, ele precisa correr, eles estão com a Niko Robin, Ilha das Tempestades, capítulo 1, versão brasileira, cinefite, Acabei de ir lá, Luffy, vi uma garota com seu chapéu, importante, sério, Nami, bem aqui nessa praia onde fomos trazidos pela maré, mas aquele gulira, gulira, mas o gulira me pegou logo depois disso, eu não sei pra onde ela foi, então ela deve estar na ilha, valeu, vou procurar por ela, Oh, parece que a perninha dele, parece que ele tá tatuado e ficou da hora pra caralho, hein, o Luffy tatuado é hype, viu, imagina ele se vê essa tatuagem assim, E aí, brabo, 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 Encontro, chapéu de palha, Certo, nossa missão então é encontrar, que a aventura comece, vamos regaçar, Parece que é a Ancora do Sun, ele derrubou esses pedregulhos, tem uma brisa passando entre os pedregulhos, Eu vou cortar, O homem faz tudo, o homem faz tudo, Olha lá, os caras que criaram o jogo são muito fanboy dele, parece que nós podemos entrar mais na ilha por aqui, Vamos procurar pra galera do que roubou o meu chapéu, O que é que é um chapéu bem suado daquele, Aqui tem um save game, Tirei aqui pra salvar, Sem dados, só salvar, Caralho, cinquenta minutos já? Tirei longo pra caralho, Se pegarmos nessa outra, você depois pode grelhar pra nós, Sim capitão, deixa Sanji, Olha bem a cara daquele terceiro ali ó, Ele tem uma cara de Flávio, Você que maria o Flávio? Você faria uma comida com o Flávio? Feio desse jeito? O Luffy usando comida é bem raro, Primeiro meu chapéu, tenho o que encontrar, Ah, agora ele não tá mais afim de, Andei o mapa inteiro bichando as coisas, Mais uma daquelas rochas quadradas, Será que tem algo dentro? Luffy, tem um desenho estranho nela, Pode ser algo muito ruim, Você pode ser amaldiçoado, sangrar por todos os seus orifícios e morrer, Deixa eu contar a história pra vocês, Já contei pra vocês alguma vez, Sobre Vadim Preto, Vadim Preto, É Vadim, amigo nosso de família, Esse bobeiro é da família, Eu acho que ele é da família, Algum lugar é da família, Vadim estava na Bahia muito tempo atrás, Andando na roça, né, Voltando da roça com caixa de banana nas costas, Vadim foi mordido por uma cobra, Que tava no caixa de banana, Uma cobra verde, E aí ele viu a cobra, Ele sabia que era uma cobra que ia morrer, E ele pegou e falou, Nossa essa cobra vai me matar, Eu vou matar ela também, Aí ele caçou a cobra todo mato, Enquanto ele tava, né, Acordado ainda assim, Desmaiar, Pegou a cobra e comeu a cobra toda, Matou a cobra com os dentes e tudo mais, Depois disso, Vadim Preto pegou, né, Ficou muito mal, Ficou uns 30 ou 60 dias em casa, Sangrando por todos os orifícios, Por todos os poros do corpo dele, E não morreu, Né, Vadim, Grande Vadim me ensinou a jogar dominó, Vocês não sabem do que estão falando, É só uma história aqui relacionada, Só um detalhe pra vocês, Essas ruínas de torres, Sua arquitetura e localização, Se minha memória está correta, Essa é Wafford, A ilha lendária com entrada da luz para o céu, Wafford? Wafford? Dizem que o Wafford guarda um grande tesouro, Grande tesouro? O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Cara... Caralho... Olha esse som, velho, O som que esse bicho faz? O som que a Copa do Mundo faz? Vamos, Copa do Mundo! Ih, caralho! Ih! A Copa do Mundo é um cara! Parece que vai ser perigoso! Oh, bem legal o design disso aqui! Gostei! Cara... Habilidade direto, Vamos para o mais forte que a gente tiver aqui! Humanidade... Baterno nele... Já era! Pegaça! Bazuca! Toma! O bicho não leva nada de dano! O que é isso? Já é ele que vai atacar? Que filha da puta! O Wafford está queimando... A defesa foi reduzida... Sanji está por aqui... Ele pode se mover... Nossa, ele vai atacar sempre! Esse bicho é de qual... Capacidade? Está aqui na unidade... Rashomon... Vamos gerar o Rashomon! Tá... Eu temos você... Que a gente vai dar... Na área... Unidade perto... Flambarge? Flambarge... Devia ter dado a Flambarge primeiro, né? O que é o Flambarge do Chambu? Da área do dia... Resistência da cobra! A Robin está apelona, viu? Oi, oi. Vou despedir. Tá, vou usar você de novo. Quebrar. Giro o corpo. Tá, você já está com o negócio reduzido, né? Então, regaça. Toma na cara. Tome. Tome. E aí, levantou de novo Bate pouco, ele recebe pouco dano Mas ele bate pouco também Quase Falta um pouco Um ataque comum do Zoro vai dar dano suficiente? Vamos descobrir Não vai dar né? Não vai dar Vamos dar esse aqui Ele tem mais carinho, ele tem mais carinho que os outros bonecos Ele tem mais carinho que os outros bonecos O pano mais uma vez Todo mundo 42 Então esse é o bando de chapéu de pára Devem ser tão úteis quanto os boatos Esse deve ser o cara que... Não, esse é o cara que tava na ilha, não é o cara que os caras mandaram O que é essa coisa? Como isso tá se mexendo? Tecnologia ancestral Não parece que tem combustível O ataque deixamos com o fraco no final também Vamos lá Vamos lá Cabelo chanel Cabaça da água no braço Garota misteriosa Ih, marcou Marcou, vai explodir Já era Ih! Nanda? Ih! Roubaram os cubos de todo mundo O meu cubo é meu Seu cubo é meu Febou Furo tudo cubo Silêncio. Simplesmente não reage. Eu fui nerfado, né? Eles levaram muita coisa ali, com certeza. Aquela coisa gigante ainda está viva. E agora ele está mais puto ainda. Com uma esfera de fogo atrás da cabeça. Cuidado, Zop. Ui, levou. Morto. Não, você é indefinido. Vocês não sabem quando desistir. Nada aconteceu? O que está acontecendo? Eu me senti fraco. Foi questão de bobeira. Minha espada está pesada. Eu só volto. Eu vou buscar. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Não conseguimos usar uma habilidade. Roubaram os poderes? Não, não lembro como usá-la. São memórias que foram roubadas. E aí eles não sabem como roubar. Como roubar. Como lutar porque não tem memória. Eu não tenho como usá-la. Precisa só ataque. Só murro. Ai, meu Deus do céu. Não tem mais o que usar. Dá um soquinho. Olha isso. Nada de dano. Meu Deus. Olha os... Os ouro batem mais que todo mundo. Agora o Colosso vai comer o cu de todo mundo. Afastem-se. Essa coisa não vai parar de atacar. Caralho, meteu bala em todo mundo. Meteu bala. Essa estatuagem. Vocês têm muita energia, mas precisam ser capaz de diferenciar um amigo de um inimigo. Caralho. Já gostei dele. Ele é tipo o Calgara de cabelo azul. Olha o status da alcance limitada. Vamos ficar bem explicando a história dele. Design bem legal. Ele é muito personagem. Porra, podia estar dentro da obra. Então, será que esse não é o irmão mais velho? Esse aqui não é o Hadith do Luffy? Vamos seguindo, Onissão. O que é aquele colosso de fogo? É o guardião dessa ilha. É isso. Aposto que ele está protegendo o tesouro. Quem se importa, Rosco? Posso fazer um banquete pra vocês. Sério? Não é nada muito especial. Faz um louvão frito pra nós que está tudo dentro. Tudo dentro de casa. Tudo tranquilo. Pula, pula, pula. Em torno da casa do homem misterioso. Nunca sigam pessoas misteriosas assim pra entrar na casa delas. Não dá certo. Essa é a minha cabana. Descansem à vontade. Bem, agradecemos o convite, mas... Não confia em mim? Que tal eu me apresentar? Qual que é o seu nome, Fion? Fala pra nós com essa tatuagem do Drago do Braço. Meu nome é Adio. Acho que pode me considerar um explorador. Acabei na saída há alguns anos, quando na mesma tempestade que vocês encontraram, eu fundei o meu navio. Então comecei a vir aqui com a Lin. Limu. Tem Imu e tem Rimu. Essa. Ah, tá ela. Você é a garota de antes. Ué, nós perdemos os poderes, mas você nos tocar. Acho que você tem algo a ver com isso. Sim, fui eu. Sinto muito. Mas esses são piratas, não são? Não podem me culpar. Acho que são os piratas, mas o que tem a ver com aquele cubo? Essa ilha é cercada por uma tempestade misteriosa e normalmente não é possível atracar aqui. Todo navio afunda no mar, mas alguns vêm parar na praia. O Frank foi embora, né? A maior parte dos que sobrevivem a tempestade são piratas e em geral são bandidos que se aproveitam dos mais caros. O que? Nós não fazemos isso. Por isso que eu uso o meu poder. Quando eu toco em alguém, eu transformo suas habilidades e poderes num cubo e os mando pra longe. Oh, isso aqui é roubado, hein? É o poder mais forte de One Piece? Porque pra mim, o poder mais forte era da Uta. Caso eu não tenha assistido o filme. Mas ela, anular poderes... É mais forte do que qualquer poder mais forte que tenha. Aí eu disse que é isso que eu posso fazer... Que isso é algo que eu posso fazer é prestar no sangue do meu povo! Esse poder não vem de fruta, é natural! Você usa o seu poder pra roubar os poderes de piratas perigosos e que cause algum dano. Então eu posso pegar informações do cubo pra materializar pessoas ou animais. Ou mesmo entrar nas memórias do dono do cubo. É um... Cara, isso aqui sabe o que é? É o... Qual que é o nome do stand do Pucci? De transformar poderes em CDs? É a mesma coisa! Ela transforma os poderes em cubos ao invés de CDs. Esqueci o nome do stand do... Do Pucci. Como que é o nome do... White Snake? Súbio! Você também é um poder de espírito do diabo? Ela nem sabe o que é. Não sei o que é. Acho que você pode vender outra coisa sem você não sabe o que é isso. Stand! É stand! Tem alguma forma de recuperar nossas habilidades? Não se preocupem. Se vocês encontrarem os cubos espalhados e absorverem de volta... Certo! Então vamos procurar por eles! Parece que não é isso. Parece que é a única coisa que podemos fazer. Eu vou ajudar. E? Você? Não está falando nada. Como eu disse antes, conhecemos um rio nessa ilha. Podemos ser parentes de sangue, mas ele é como uma filha para mim. Ele é como uma filha para mim. Então deixem-me ajudar. Não deve ser uma surpresa para o novo mundo, mas essa ilha também está cheia de propriedades especiais. Tem muitas áreas que não seguem a lógica do mundo exterior. Por que não tentam aprender mais em uma caverna relativamente? Se tiverem sorte, podem até encontrar um cubo. Não tem que ter medo, não é? Como assim relativamente? Seguro o suficiente para a maioria das pessoas se estiverem razoavelmente preparadas. Sério? É melhor não estar com isso. Se tiverem uma surpresa, não é só dinheiro. É, sim. Ou, esse cara é bonito, né? Ele é o mais bonito presente aqui? É. Ele é bem mais bonito que o Zoro até. É um bonito. Zóio vermelho. Agora primeiro vamos prepará-los. Certo, eu disse que ia alimentar vocês. Entrem. Ele tentando nos dois braços. Eu tinha achado que era num só. Essa tatuagem dele de quadrado com quadrado dentro parece um pouco a tatuagem do... do dragon, que tem os xzinhos assim e tem um quadrado dentro dos xzinhos, né? Uma. Essa tatuagem é bem legal, viu? Agora pensando na tatuagem que eu tava querendo fazer aqui na mão. Lembra. Conversar com essa mulher. Bom dia. O quê? Eu odeio piratas. É só isso que ela tem a dizer? Conversar com o Brook. Eu vou ficar aqui esperando vocês. Fazer nada? Porra, tu consegue fazer tudo, irmão. Por aí não. Eu quero pegar o Gold. Tá bom. Hora de comer. Isso ainda não dá nem pro Lúffio. Pode comer essa carne toda? É só pra abrir o Pichu. Ah, aí falei? Falei nada pra ele. Ele demorou rapidinho. Digo quando quiser ir pra caverna, eu mostro o caminho. Eu quero andar na sua casa. Vamos roubar o cara? iscas de capitão turbinídeo rapaz, tu já tá aqui não é pronunciada com áudio, vou não para de me fiscalizar tá vendo, eu sou só ladrão, né e eu sou, um velho barril de bebida será que sobrou um pouco? cara, eu não tenho mais nada pra roubar aqui atrás, não? então vou roubar lá em cima sobe, vamos roubar vou roubar pra essa menina velha parar de de achar que a gente é ladrão pro destino segundo andar, pareceu o quarto a cama bem resistente que tem esse negócio que sobe ali caralho, que da hora o baú dele, vamos roubar sopa de morcego então, que comentário é esse, né é um comentário muito específico quando eu tava com a cama assim mas eu meio tá, né tá bom tô vendo uma ponte e uma caverna à frente parece aquela coisa de fogo parece aquela coisa de fogo não vai nos seguir tão longe esse quadro é uma pintura da ilha deixa eu ver o quadro essa cama não tem colchão? pula agora essa não faz hank hank puta que pariu esse foi o ápice dos comentários de hoje a cama sem hank hank tá vamos seguir esse vagabundo logo bora, irmão não, ainda não que tem dinheiro atrás de você te pegou o dinheiro não vou esperar tá bom, te pegou o dinheiro pronto agora vamos mostre o caminho já, vamos lá vamos lá, então estão prontos? adiu entrou no equipe adiu algumas pessoas que você encontra na sua aventura podem viajar com você e ajudar elas não podem ser controladas mas entram nas batalhas e te ajudam siga direto esse caminho até a iniciada a caverna fica além dele porra, tu ia me acompanhar só falou pra seguir o caminho bom vamos lá 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 tem tanta coisa aqui que eu não vi um tipo de marcador táxi que além dele deve ser Fast Travel ah, você quer que eu volte? deixa eu voltar logo vai sobe, Lúcio corre, Lúcio pega dinheiro no cogumelo por acaso você sabe o nome dessa ilha estranha? Wafurdo Wafurdo confirmou haha a sua cara me diz você conhece Wafurdo sim esta é a lendária Wafurdo tá, tem mais bichinho pra dar murro pinguim e maconha morsa, dentão vaso e contemplação tiveram esses momentos aqui pra gente ficar contentando né caralho olha a textura essa boa ajusta tá bonita tá bonita que vista então assim que a ilha era por dentro ah é né porque a gente só fica lá naquela partezinha de fora caralho é bem bonito não tem como descer vamos descer descer pegar dinheiro pegar dinheiro escata não tem como ir pra mim não consigo não consigo usar meus poderes ah, ele não deixa eu ir tô muito triste ah, não funciona outra hora a gente volta lá vem aquele cara dali é amigo daqueles que nos atacaram antes agora atacaram de novo ah, eu perdi os poderes justo para tirar uma batalha toque nos inimigos obtenha experiência e aumente seu nível quando inimigos vem o bando o ícone vermelho aparece por suas cabeças e eles atacam conforme o nível do seu bando aumenta alguns inimigos não atacarão mais se você iniciar uma batalha tocando os inimigos pelas costas você terá uma vantagem no primeiro turno mas eles terão vantagem caso te ataquem por trás então aqui esse jogo é tentar pegar por trás os vagabundos para ter buff de dano extra alô chegamos toma batalha pro que eu vou toma iniciativa mais chance crítico no primeiro ataque inimigos aliados agem em ordem quando todos estiverem agido o turno acaba e personagens que já terminaram suas ações agem na mão não tem muito o que fazer além da murro caralho meu murro mata esse vagabundo murro você também? não o sangue é foda caraca não aconteceu nada não aconteceu nada com o meu mano adiou pera e não tem muito o que fazer o senhor excelente o senhor te parece que tentei um magicio que não tem nada não tem nada no celular não tem nada não tem nada não tem nada Aquilo é uma galinha? Não, com certeza é um pinguim maconha, é só isso que muitas vezes tinha que ser alguma outra coisa Olha os bichinhos ali, olha, o quanto eu levo a mão na cara Sai, 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 senão eu vou te comer vagabundo, sai! Que desgraçado, ah! Peguei você por trás vagabundo, toma Peguei a minha companhia! Aqueles são eu que me levam! Me deixe! Não se esqueça de me esquecer! Você é um sonho? Capitão Turbinido morto Ok! Eu sou um sonho de um sonho! Ah, eu tava level 40 e agora eu tô level 2 Perdi até o rumo que eu tava indo com esse desgraçado Ah, é o segundo caminho, né? Acho que é pra cá que eu tenho aqui Já me perdi Esse caminho aqui vai pra onde? Esse caminho aqui vai pra onde? Aquilo ali tem história, mas esse aqui vai pra onde? Ah, tá, ele não deixou Ah, tá, ele não deixou Aquele é um洞, né? Então é essa caverna Eu tenho um mau presente dentro Eu acho que não é um lugar que eu não sei Sem medo, Zopão, vamos lá Bem, é aqui Vocês podem testar sua força agora Vocês podem testar sua força aqui Eu vou voltar, faça o seu melhor A Jô saiu da equipe Meteu o pé O cara é grande, né? Tem nem o Dragon Me deu uma maçã Você é muito gentil conosco Apesar de nem nos conhecer direito É melhor não estar apontando ela Só estou xeretando Mas não precisa pegar se não quiserem Qual o problema, Sanji? Vamos aceitar o que ele tá oferecendo Essa caverna misteriosa Usar itens gastam um turno Estamos na caverna do lago Um lugar misterioso Cheio de morcegos feios E de... O próximo bicho que vai aparecer Mais morcegos feios Isso não ruiu naturalmente Parece que estava quebrada Quando caiu essa caverna Quer dizer que houve um movimento tectônico grande assim? Não sei a causa, mas Certamente houve um grande impacto Lendas de Wafford Contam que apareceu da noite pro dia Talvez tenha sido um vulcão submerso Mas isso não explica o porquê das ruínas terem desabado Pode ter sido levada pela Knock Up Stream Como Jaya Preciso de mais investigação Ainda não tem informações suficientes Vamos entrar mais fundo Pode ter tesoura Não sei se não Espere, espere O tal do Arrio disse que era seguro Mas será que Parece que estamos sendo observados Morcegos Que cheiro é esse? Isso me lembra algo O que te lembra? Aqui a entrada Aqui os marcadores Dá pra ler o que está escrito? Não Só que deve ser de Fast Travel depois Tocha Parece um rei dos mares Será que o povo que fez isso idolatrava o mar? Muito intrigante Vamos deixar maluco desde já Salva Sim Sim Ali sobe Aqui dá uma voltinha Dinheiro Nunca é dinheiro Baúzinho vermelho É um baúzinho vermelho Um alto tesouro tão abertamente largado Nessa caverna suspeita Pão demais pra ser verdade O que é isso? Um acessório? Parece bem O que é isso? Acessórios melhoram atributos quando equipados O atributo melhorado dependerá do acessório Para equipar acessórios Abra o menu de acessórios E escolha um para equipar com um A Assegure-se de equipar acessórios para obter vantagens em combate Equipa acessórios colocando espaços no quadro do personagem Caralho Eles podem ser equipados contando que se encaixam no espaço Se não souber bem o que equipar Os equipamentos recomendados Tá você Eu posso trocar de personagem? Posso Ué Quebrou Me odeia Tá Aqui a gente tem os itens que são itens normais Episódios Configuração Tripulação Equipamento Ok Quero colocar isso aqui nos ouro Jóia da defesa Pode ser no Luffy só Ah não Ele ocupa tudo? Caralho Quem que é um bom tanque? O Sanji é um bom tanque? Vou botar o Sanji para apanhar Tá um com o cara Filtriu muito Tem algo brilhando ali Esse no Luffy Que saiu da gente Tá muito longe com a certeza Bora lá Ele tá ali Vou botar ele aqui Não sei como parecia antes Mas está tudo arruinado Esse cheiro Acho que tem água do mar ali embaixo Não cai dentro Especialmente você Relaxa Vai ser o primeiro a cair Vai ser o primeiro a cair Ai, já tô com medo Achei que a Pons ia cair Só porque o Zoku falou Aí Realmente Vamos encontrar o caminho de volta Parado Você vai deixar ainda mais perto Ah, não já puxa da vida Certo Aqui Eita porra Ih Ih Esquilo gordo É um guaxininho de vinho Não, um guaxininho não Esquilo Ele quer nos atacar Parece que não vai sair da frente Não vai atrapalhar Eu vou ter que acabar com você Que bicho que é esse cara? Que bicho feio da porra Tá Tem um burguês junto com ele Não é um bichinho mímico Estão dizendo que vocês não saíram ilesos Por terem entrado no território deles Não sei se vai sair da passagem Ah, mas temos a ponte aqui Vamos projeitar Um burguês Um burguinho O outro burguês Ou vou matar esse burguês Ah tá Podia ter matado o outro num rouco só Eu achei que eu não ia matar Então eu bati no segundo Ih Esquivei por causa do item Vai Funcional Vocês viram, né? Vocês viram, teve até slow motion Atacar, há uma chance de empurrar Ser ativado para causar dano no engenheiro Atacar o esquilo É, qual que a gente tem? Meu Deus do céu Ele fica mais feio do que não chute Toma Ih Agora puxou o Dico O esquilo d'água O esquilo morto Toma de novo Cortadíssimo Morto É, por enquanto não tem muito o que pensar Porque os golpes não voltaram Mas habilidades não voltaram Para quem está perguntando O sorteio vai ser em breve No final da live E vai ser para PC Vai ser só para o senhor estar aqui E já ganha Vai ser para todo mundo Esse é para todo mundo Não é só para membros não Esse vai ser geral Só está aqui no chat Paga aqui Por que não aportam? Ele está com um Dende Munchi da Marinha Detalhe nisso Não dá para se aproximar Tempestade De novo Filha da puta Foi embora O filho feio da porra Tá Vamos pegar a memória Não, um cubo que saiu voando O que a gente faz com ele Que tal comer? Mas não parece O que? É agora que ele Ih A explicação do Do Alphonse Coloque o cubo no meu peito Caso ele não consiga derrotar o Megatron Você deve abrir a centelha No peito E ira mexendo o cubo ali Assim ambos seremos destruídos Tá, recuperei alguns dos poderes Muitos, talvez Cura Cuidados Potência nos braços Florescer Foi de todos que eu procurei? Foi Não estão todos os poderes aqui ainda Mas eu procurei todo mundo Que estranho Lembrei de usar minha habilidade E lembrei Por que não conseguia fazer Esse é o medo que eu tenho com poderes Eu sempre imaginava Pô Se eu ganhasse poder de Sayajin Nesse momento Como é que eu uso ele? Eu ia saber usar? Eu vou saber fazer assim Pra voar Por isso desde criança Guta preparado pra tudo Desde criança Todos os dias da minha vida Agora Tem um tempo já Que eu não faço isso Não vou Vou ser sincero Porque eu não quero parecer maluco Depois que eu vire adulto Mas desde criança Eu treinava Pra conseguir usar poderes Desde os meus Quatro anos E era uma questão assim Todos os dias Eu testava poderes diferentes Pra ver se tava funcionando Agora vai Marcel Carlos Obrigado pelo superchat Tivemos aqui Mais uma das informações Sobre paredes Hack da observação Ah Dá pra saber Para os inimigos Que dão mais XP Itens escondidos Essa live vai ser Até o fim do jogo Não porque esse jogo Tem tipo Muitas horas Eu descobri que ele é bem longo Mas sim A gente vai continuar Amanhã inclusive Pra quem tá por aqui E não tá ligado ainda A gente tá fazendo live direto Na Twitch Deixa eu mandar aqui pra vocês Twitch Ah Não sei digitar Estamos fazendo live na Twitch E amanhã a gente vai continuar Esse jogo na Twitch As lives da Twitch São pela manhã A gente vai continuar lá E vamos indo Vamos indo Porque o jogo ainda vai longe É A gente joga mais um pouquinho hoje Que eu Assim O jogo é Dá pra entender que o jogo é grande Tipo Ele deve ter Umas 30 horas Que eu vi Porque tipo É bem grande assim O A gente praticamente Tá no tutorial ainda Pra quem tá perguntando O que chegou mais agora É bem legal Bem legal Eu tô curtindo Eu perdi a explicação Mas Que horas, Guto? Vou estar trabalhando essa semana É entre as Cara Pra na Twitch É pra ser Tipo das 10h A meio-dia Mais ou menos ali Eu tenho que ficar acordado Nesse momento Opa Um cubo aqui Mas aí Caso Caso Alguém vá perder E queira acompanhar isso depois Vai estar tudo pado No No canal de cortes Vai estar as gameplays Completinhas Bonitinhas Pra continuar acompanhando Os pedaços Que vocês forem perder Fragmentos do cubo do Luffy Recuperamos um pedaço Do cubo dele Vamos descer aqui Vamos ver o que mais tem Dentro dessa caverna Ué Tem mais alguma coisa? Não Essa vai ficar salva? Amanhã a gente já upa O trechinho de hoje Ah, tinha coisa aqui Pronto Deixa eu pegar Vou Dois segundos aqui Vou pegar um negócio Para beber ele na cozinha Porque eu estou morrendo E se ele está muito calor É questão de Dez segundos Mentira Deixa eu contar Vinte e quatro segundos Um Dois Três Quatro Vinte 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 Dez Nove Vinte 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 Dois Vinte Três Vinte Quatro Vou saber Eu chutei um tempo aqui E foi certo Foi certo Foi certo Eu tempo certinho De pegar uma coisa Na gaveta de baixo E não consegui abrir Ah, pronto Refrescado Guto está achando Do combate Não esperava muito Um RPG de turno de One Piece Então Eu fiquei bastante surpreso Para mim Já estou um pouco mais Dentro Porque eu descobri Muito tempo atrás Que ia ser de combate De turno assim Se eu caísse aqui De paraquedas Eu ia achar muito estranho Sem saber Mas Cara Eu acho que é interessante Tipo Agora a gente não desenvolveu Tanto ainda As estratégias De agora Que a gente vai realmente Entrar no jogo Mas eu acho que Deve dar para ter Dificuldade Que eu acho isso legal Você perder Porque você pensou errado Montou a estratégia Errada Ah, aqui Só faltaram Três poderes Tem um monte De poder faltando ainda Tá Tá Critou em um Os outros dois Estão bem Meteu o tapa Na minha cara Dá dó De gastar poder Tomou na cara Toma Mete Acabou Tome Eu vim de lá pra cá Daqui eu vou pra onde Nenhum lugar Ah, eu vim daqui Já não vim Já não sei mais onde eu vim Não Não, tá certo Morcegão Tá Vamos para as habilidades Batendo aquele morcego Da No outro Que vagabundo Pronto Morreu Não vai atacar Agora eu vim Enregaçando esse aqui Existem habilidades Tanto Existem tanto Habilidade de corpo a corpo Que só pode utilizar As inimigos na mesma área Quanto a distância Que só pode ser Utilidade de longe Acho que é o caso Dessa Sorteio Vai ser para todo mundo Ou só para mim Para todo mundo Estamos felizes Estamos felizes Estamos dando Distribuindo Vamos meter Uma habilidade Nesse aqui Bazuco Agora ele está Realmente explicando Cada um dos poderes Um jogo que vai com calma Nas coisas Meu Deus do céu Olha a cara de maníaco Desses Kilo Nossa o verde é muito bizarro É o nosso apelão né Não é minha lâmina Sou eu Preciso treinar mais Insígnia de PV Mais um cubo da Nami Fragmento O cubo da Nami Pelo que posso ver Isso costumava fazer parte De uma construção maior Nossa Era só parte De algo Tem uns morcegos Se atracando Ali na porrada Não Deixa eu observar Quem saiu primeiro Você alcança aquelas vinhas Não é mesmo Não Não quero Aquelas vinhas Primeiramente Ui Quase morri Cadê as vinhas As vinhas Estão aqui Aqui está ali Mas tem um cu Oh Oh Pega o cu do Zoro A distância Qual que era a ideia Da Nami Cara de manhã Da porrada Mais tesoura Espera Você não está vendo Está rodeado De morcegos De flor de origem Não se preocupe Mesmo que estupem Seu sangue Vai valer a pena Se eu pegar o tesouro Não vale nem um pouco Olha esse morcegão Super chat Putão Poderia tomar um instante Da vossa atenção Preparei uma coisinha Para ti Quero te convencer Dá uma chance Para Ru Como que era O nome completo Não lembro Para a pronúncia Certinho Porque tenho convicção De que seria um Black Chlor Para ti Caso interesse Faça o link Para o IG Manda para mim Drifter Manda para mim Manda para mim Eu tenho interesse em ver Agora que estou Seprando as coisas Para ver Esse começo de ano Pode ser uma delas Mas manda para mim Temos esses Temos três grupos De morcegos Esse morcego Que está brabo A gente vai Já cacetar a cara dele Para ele ficar esperto Pronto Morreu os dois Tem esses morcegos Aqui Que estão Um ataque De unidade Só Toma Morto Zoro Tatsumaki Mata Sobrou Sobrou Tá aqui Em área Quanto O meu ataque Dele dando Deixa eu ver Quanto Ele dá Ele não marca 58 Matou Ok Todo mundo Upando Isso que eu pergunto Isso que eu perguntaria Onde veio essa porra O que ele está dizendo Chopper Que estava escondido Por medo dos morcegos Escondido Parece que ele desapareceu Sabia que ele podia desaparecer Você está agradecendo Por ter sido salvo Insigne de ataque Mais 87 Eu saí daqui Já né Não tem porque eu voltar Eu acho que Pelo menos Durante esse pedaço Não deve dar para trocar De personagem Vamos descobrir Molhorinho Formação da tripulação Formação da tripulação Voltar Imagino que não Por causa Que a gente usa A habilidade do Luffy Para poder se movimentar No mapa Maçã vital Sobe 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 Bonitinho Se vir na escada Comportadinho Tem mais mistérios Por aqui Em cima Está bloqueado Mete murro Mete murro Se você encontrar Lugar que precisa Alterar a tripulação Não tem ventura Troca Agora sim Aqui entra o novo Para cortar ferro Pronto Eu consegui cortar Mas eu não me sinto Encherrujado O resto Ai pegou de costas Puta que pariu Eu estava correndo Para tentar Para tentar pegar ele De costas Que merda Tá vamos lá Sanji Mata esse aí Ok Attack Trocou de área E desceu Cacete Pronto Vocês estão achando A mesma coisa Que eu Quanto ao Zoro Tipo realmente Parece ter umas pausas A mais Ou eu estou exagerando Porque para mim Parece que tem umas pausas Extras Para isso Pode ser mais legal Pegamos o cu do Luffy Vamos pôr em dar todo mundo Pode Eeeh O Tio Verzinho O Tio Verzinho Faz barulhinho Faz barulhinho Faz barulhinho Ó Que bonitinho Olha o carinha Eu vou ver Coisinha mais fofa Tá andando com as mãozinhas assim A gente não deu o Zope O que que o Zope tá cagado Fala pra mim Assim Faz sentido O Zope tá sempre cagado de medo Então Parece que faz sentido Nossa O Zope tem o cu negativo Né Nessa modelagem Ele tem zero bunda Olha isso Pra dentro Parece o Batoré O Sandito Quando o gatinho A gente já sabe Na cara já bota a mão no bolso Esse bichinho Olha Eu não reparei no Zope Ué O mapa dele não ficava borrado Eu tinha visto pela internet Que o mapa dele ficava borrado Não parece que tá legal Eu acho que eu tenho que trocar Eu acabei de chegar aqui Acho que eu tenho um plano errado Não é? Não sei O que eu tô fazendo Aqui Estamos sendo observados Deu de borracha Pode cair Vem cá morcegão Vamos sair no braço Tu e eu Pega O senso de orientação do Guto Eu sou pior Juro por Deus Eu sou pior Eu sou muito Em jogo Meu Deus do céu É assustador Não Vamos trocar pro Luffy Aqui tem golpes em área Ah Só que eu só taco Os que estiverem junto comigo Até esquece Mas eu não preciso Na habilidade Fica um ataque comum Mata esse vagabundo Aqui Mata 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 Tome Mata Que animação Mata 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 O Guto vai jogar Hollow Knight se perdendo o primeiro mapa. É difícil andar no mapa daquele jogo lá. É um perco mesmo. Posso nem me defender. O Zoro tá com a Ema? Eu acho que não. Acho que é na época do... Após o Digimon só, né? Eu não lembro de cabeça as espadas dele aqui não, pra saber. Qual que é o ataque do Haki do Rei? Só funciona. Como o Zoro não funciona? Devia. Não funciona. Pronto. E voltamos pra entrada. Pegamos mais o cu do Zoro e... É só descer ali? É, né? Aqui é o comecinho de tudo. Chegamos. Ah, não. Eles voltaram, cara. Olha, um monte dessa vez. Se for uma fera, use fogo, Zoro. Você tem uma habilidade pra isso? Agora podemos tentar. Hum... Alguns inimigos parecem iguais, mas tem título selvagem. Eles são poderosos, então preste atenção nos seus tipos e fraquezas ao enfrentá-los. Chegou! Elementos! Habilidades têm afinidade e poder. Velocidade e técnica, assim como os elementos de queimadura... Nossa, ficou complexo agora. Nossa, ficou complexo. Inimigos diferentes resistem a tipos diferentes. Então fico de olho para as fraquezas dele, por causa da grandes danos. Fraco aparecerá e resistência aparecerá nas resistências. Você pode verificar o ícone do inimigo no canto esquerdo da tela. Assim como saber ser habilidades. Quero trocar o personagem. Cadê? Quero trocar você, Sandy. Esses jogos tem que pensar no meu forte, então. Estrela e elástico. Ué. Ataque em um unidade de longe. Ataque em um... Um unidade de perto. Um unidade de perto. Você. Regaça. O bicho morreu de susto, velho. Desmaiou. Está inconsciente. Incrível. Ai, você selvagem não vai ser o suficiente. Inclusive, eu estou resistindo... Eu estou em Skype. E é engraçado porque eu estou vendo o Chopper com muito medo e tal. Dele mostrando que... Mostrando medo de lutar contra os bichos. O cara da quadra, etc. Mas estava parando para pensar de verdade. Até... Chegar em Enes Lobby. O Chopper era o mais forte da tripulação. Vamos lá. Vamos lá. Considerando que ele tinha as Rumble para usar. Porque, sei lá, eu não vejo a tripulação batendo de frente com ele, com o Rumble Ball no Monster Point. Aí, eu fiquei meio pensativo. Falei, caralho. O Chopper... Falei, caralho. O pior era o MENTÃO. Caralho, o bicho morre. Pronto. Você, tome. Acho que não. Então, pra gente ter resposta pra isso, a gente tem que imaginar se o Luffy que tá em Skypiea num X1, que ele tá trocando X1 com o o herdeiro do Calgara. Esqueci o nome dele. Com o Iper. O Luffy bateria de frente com o Tchapapapá. O Tchapapá não, o... Eu esqueci o nome dele. Da Cipzé, da Cipnine. Ele bateria de frente com a Cipnine naquela época? Eu acho que ele não bateria. Eu acho que ele não bateria. Ele não conseguiria lutar contra a Cipnine naquela época. Nem o Luffy, nem o Zoro. Por isso que eu fico meio... Que eu acho que os outros eram mais fortes do que ele naquele momento. Imagina o Iper lutando contra a Cipnine e ganhando. E todo o restante fora o Luffy, no caso. Que é um nível acima. E aí eu tava refletindo sobre isso. Voltar pra casa do Adiô. Tá pra salvar. Já salvou, né? Mas... Deixa eu salvar de novo. Brasil! Acho que eu vou ficando por aqui com esse aqui que a gente já jogou duas horas do game. Pra gente não expandir tanto assim. Porque tem muitas horas e tem muita coisa pra gente jogar ainda. Certo? Mas... A gente continua. Lembrando aqui pra vocês que a gente vai continuar o game amanhã aqui na Twitch. Então se você não segue por acaso, já segue, já fica de olho e já clica aí pra seguir. Amanhã de manhã a gente já estará no jogo. Certo? E aí e aí o